E hoje galera, tá indo fazer um voozinho aqui no Paradise E aí lá vai William, coxar o palco para treco Fala pessoal, beleza galera? O seguinte, vocês viram no vídeo passado que eu falei que o William, meu amigo, ia fazer o voo com o Paradise E ele que ia ser o piloto, e hoje ele tá indo fazer um voozinho com um amigo nosso Tá indo fazer um voozinho, mostrar a máquina pra ele Aquele negócio galera, eu sempre falo, quem for fazer aquisição de aeronaves, pesquisar Pra poder sentir a aeronave, falar não, é essa mesmo que eu quero, é essa que vai me atender Ou não E aí o nosso amigo, tá querendo comprar uma máquina E falou, ó, vou fazer um voozinho, vamos fazer um voozinho no Paradise pra ver se vai me atender E agora o William vai fazer um voozinho com ele Pra poder mostrar pra ele certinho, explicar sobre a máquina E deu certinho, porque no vídeo passado eu mostrei pra vocês, falei pra vocês que nós vendemos o Paradise E indiquei o meu amigo pra fazer esse voo E agora ele tá voando com o nosso amigo pra mostrar como é que é a aviação Muita gente acha que é um bicho de sete cabeças, que é um negócio fora da realidade Mas pra quem quer começar na aviação, às vezes uma máquina como essa vai suprir como ele precisa viajar sempre Então uma máquina dessa vai suprir ele Então no final vamos falar com o William, mostrar pra vocês Pra ver o que ele fala da máquina Porque ele nunca tinha voado uma máquina dessa antes de pegar essa pra voar Então vamos acompanhar a decolagem dele e o pouso também quando ele chegar Pra vocês verem como é uma máquina silenciosa demais Olha lá o William, velho Vocês vão ver galera, a pista aqui ela tem aí 1100 metros Então ele vai decolar, aqui ele já vai tá no ar já Vamos filmar pra vocês a decolagem do William Muita gente acha que a aviação é um bicho de sete cabeças Mas eu sempre aqui no canal tento mostrar que a aviação Claro né, você sabendo como usá-la Você acaba usando a trabalho Você sabe como melhor aproveitar Porque às vezes não adianta galera Muita gente vem de sonhos aí na internet Fala não, você quer comprar uma máquina já entra num bar Já entra num cirros Aí quer comprar um bimotor já entra num king Não galera, você tem que mostrar a aviação pra pessoa Mostrar que todas as aeronaves são seguras sim Sendo bem revisadas, sendo bem cuidadas Então é isso que a gente tenta trazer aqui no canal E eu tento mostrar para os meus amigos Todo mundo que fala sobre aviação Inclusive esse nosso amigo que tá procurando uma máquina Pode até ser esse Paradise Que o proprietário dele voa pouco Então às vezes podem fazer assim Compartilhamento de aeronaves Muita gente, ah quero comprar uma máquina Mas eu não quero, não posso, não vou conseguir manter sozinha Porque fora a máquina tem piloto, tem hangar Então é um custo fixo, dependendo da máquina É um custo fixo que pra um acaba dando uma pesadinha Então você arruma mais um sócio Porque pela legislação você pode ter até quatro sócios numa máquina Quatro operadores Então você pode arrumar algum colega, algum amigo Ou até amigo de um amigo aí Com referências boas pra poder ser o sócio numa aeronave Então nesse caso Acaba diminuindo os custos De você manter uma aeronave E acaba atendendo a todos Às vezes fica até sendo ruim Em datas festivas Que acaba um querendo voar, outro não Mas entrando em comum acordo entre todos ali Acaba dando certo Como diversas empresas hoje tem dado certo Então galera É um recado que eu dou pra vocês Mas vamos filmar aqui a decolagem do William Que ele já fez o teste lá Ele já fez o teste Tá indo lá pra alinhar, pra decolar E vamos filmar a decolagem dele E vamos ver se a gente consegue filmar o pouso dele também Se a gente tiver Se ele não demorar muito A gente vai filmar o pouso dele também Já foi embora Já Fui embora Paradaise Então galera Vocês viram aí a decolagem do Paradaise Vocês viram a máquina que decola curto Qual que é a proposta do Paradaise Um piloto mais um passageiro Uma autonomia boa aí De até sete horas Então Tempo bom Que seja uma viagem longa aí De quatro horas e meia Cinco horas Esporadicamente Você precisar ir É uma viagem que você levaria Quantas horas de carro Mais de dez horas de carro Doze horas de carro Então Você faz em menos tempo Então galera É uma máquina que atenderia Diversos Em diversas situações E Igual eu falo A aeronave experimental É Acaba sendo bom Por conta do custo de aquisição Custo de manutenção E Eu sempre indico Você escolher A melhor aeronave Que você acha Que você achar Não que experimental seja ruim Ou que homologada É bem melhor Mas Cada um É para algum tipo de bolso Algum tipo de uso Como Desse Meu amigo E do comprador Do Paradaise Escolheu A melhor máquina Para ele Que é Tiros curtos E vai atender Muito bem a ele Então Vamos esperar o William Chegar Para nós Pegar um depoimento Dele Sobre a máquina Olha o William Metendo um altante Aqui É Ele saiu de frente Porque lá O bicho meio grande Está vindo na final Olha Parece um Bitcraft Battle B58 É Um Battle Coisa linda Agora o William Está vindo Agora o William Está vindo Está vindo O bicho Agora ele está vindo Um É Queira Tira Vai Vindo É Queira Tira O bicho Tira Ó, montando eles em pé, isso sim. Aí tá manjando, hein, William, aí tá manjando, velho, aí chegando. Ó, montando, velho, aí tá manjando, velho, aí tá manjando. Ó, novo comandante do Paratreco. Ó, você nunca tinha voado para o Paradise, tô falando aqui com o pessoal, né, que... Que avião bom, avião muito gostoso, confiável, ele é leve, voa muito, voa mais de 100 nós. Não, o pessoal que quer, eu tava falando, a proposta da máquina, tipo, pra quem quer fazer tiro médios aí, curto e médios aí, é uma máquina... Tá manjando um dinheiro, né, porque isso aí em conta muito, né, o custo de operação dele é muito bom, né, eu acho que vale muito a pena. Eu gosto demais da maquininha. Nossa, agora apaixonou, nunca tinha voado agora. É, decola curto, pô, esposa curto, é tudo, só coisa boa. Ah, mas beleza, comandante, valeu. Show, tá muito bom. Ele que agora é o novo comandante da máquina aí, galera, e é isso, se vocês viram, né, eu trazeram pra cá, e aí eu indiquei pra ele, é, comandar essa máquina. Mas é isso, galera, se você gostou desse vídeo, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, fique com Deus, abraço, fico, fico. Certo pelo certo, nunca vou errar, tipo trader, ensino a lucrar, eu e minha tropa, rolei no Jaguar, queimou a brava de frente pro mar, todas elas queriam o que você tem, do lado de um astro usando Balmain, fogar de Corala ou Mercedes Benz, e no carona com tanas de cem, e no carona com tanas de cem, e no carona com tanas de cem, eu dropo esses prédios na blub que eu tenho, e hoje é tal, olha pra minha gang, não sabe, então não vê quem é que é que é.